E ae galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Savage Knight Idol, né? Galera, por favor, não se esqueçam sempre de dar um like nesse vídeo para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal. Não custa nada de verdade, tá bom? Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no canal, né? Dois vídeos por dia ou mais, então apoiem o canal que sai jogos de computador, jogos mobile, então fica de olho aí. Vou só esperar terminar de baixar aqui e já volto com vocês. Bom, então vamos lá, vamos clicar aqui, tocar pra iniciar. Lembrando que o jogo, ele tá aqui com a tradução em português, né? Que já é algo maravilhoso, então dele já queria deixar aí os parabéns à empresa. Mas, vamos lá. Bom, aqui a gente já vai começar. Tem uns negócios meio estranhos entrando na nossa tela. E bora lá. Ah! É, aí! Uma aterrissagem errada ou foi uma queda? Essa foi por pouco. Eike, eu vi a sua casa cair do céu, mas você só estava tentando imitar a magia da vovó, Atalanta. Por que está aqui? O abrigo do caçador é para o outro lado. Eu vim ver a casa que caiu do céu. Espera, não é isso. É uma emergência. Pompom foi levado por um monstro. É a hora de você começar a agir como a bruxa do bosque. Lembrando que tá pulando automático e bem rápido, tá? Os textos. Mas vamos pro que interessa, que é o jogo. Aqui a gente já fez uma missão aqui bem rapidinha. Beleza. Então a gente vai clicando aqui, ó. Pra se movimentar o nosso personagem. Controle o movimento. Beleza. O jogo, como vocês podem ver, é em tela em pé, tá? Ou seja, tem essas bordas aqui do lado. Mas, enfim. A gente pode clicar aqui em automático, ó. Que ele vai já pra onde deve fazer as missões automaticamente, ó. Batalha automática. Toque no botão automático. Já fiz isso. Vou clicar aqui, ó. Mais uma missão feita. Recompensa. A gente passou pro nível 1 pro nível 2 e ganhamos 100. De negócio. Recompensa obtida também mais 100. De rubis, né? Gema muito preciosa. E aí recompensa devolução da ordem de cavaleiro, né? 2 para o nível 3. Beleza. Derrote um monstro. A gente já derrotou. Então vou clicar aqui também. E aqui, beleza. Recompensa obtida. Ganhamos essa garota, ó. Destaque Atalanta. Eu não sei o que é isso. Nesse caso a gente vai vir aqui. Beleza. E aí vamos em formação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que é formação. Formação, você pode designar e destacar o herói que deseja usar na formação. Você também pode mudar o herói, o alvo da câmera de fase. As formações do herói podem ser feitas facilmente arrastando o herói para a formação ou tocando no botão de formação automática. O número de heróis, a formação aumenta gradualmente conforme o progresso de fase. Então é bem simples. A gente clica aqui, ó. Em formação. E aí o nosso herói já vai estar no nosso grupo. Vamos voltar para cá. Mudar de formação. A mudança reiniciará a batalha. Confirmar. Então, beleza. Então a gente já fez essa missão. Vamos clicar aqui. Lembrando que se vocês quiserem que eu trago uma série desse jogo aqui no canal, basta me pedirem aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Tá, galera? Me peçam aí. Ah, William, eu quero muito a série desse jogo. Quero ver você jogando. Ver as suas ideias, as suas estratégias. Então me peçam aí. Bom, aqui ele está pedindo para derrotar 30 monstros. A gente já derrotou. Então eu vou clicar aqui também. Beleza. Ganhamos essa caixa aqui, ó. Kit de primeiros socorros. Tá bom. E evolua a ordem do cavaleiro 5 níveis. A gente já está nível 6. Então a gente já completou esse daqui também. Beleza. Bom, alcance Atalanta nível 2. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na nossa equipe. Atalanta é o nome da personagem, tá? A gente clica em cima dela. E a gente pode clicar aqui em evolução. E aí ela já foi para o nível 2. A gente pode fechar aqui e voltar. E já aumentamos o nível dela. Então vocês já estão entendendo como funciona. A gente vai ter os nossos heróis. A gente vai conseguir ir upando nossos personagens. Upando tudo. Muito legal. Esse jogo aqui, galera. Muita gente está jogando. Então, de novo. Querem que eu traga uma série desse jogo? Fala e explique sobre ele. Me peçam aí nos comentários. Dê um like. Que apoie este vídeo. Tá bom? Então, bora lá. Alcance o ataque nível 20. Então, a gente vai vir agora nos atributos de habilidade do nosso personagem. Está nível 0. A gente tem que avançar até que nível. Nível 20? Eu não lembro até que nível tem que ser. Deixa eu voltar aqui para ver. Até o nível... É, mais 20. Então, vamos até o nível 20. E beleza. Missão completada já. Podemos voltar. Clicar aqui. Mais uma missão feita. Ganhamos aqui, ó. Alguma coisa para... Aqui não diz exatamente o que é. Mas beleza. Então, a gente vem aqui em formação de novo. Vamos vir aqui em Atalanta. Vamos clicar aqui em avançar. Eu não sei o que isso faz. Ah, isso dá uma estrela a mais, ó. Legal. E aí, a gente ganha mais isso aqui, ó. Beleza. Quero que ele está rapaz, né? Avança e Atalanta. A gente acabou de fazer isso. Que é vindo aqui e clicar em avançar. Que foi essas cartas que a gente ganhou para poder evoluir o nível da estrela. Então, beleza. Ganhamos 2 mil de dinheiro. Dinheiro é o que não vai faltar, né? Eu não sei a verdade. Aqui, ó. Dinheiro é aqui embaixo, tá, gente? Aqui fica as nossas gemas. Os nossos, sei lá, diamantes, por exemplo. Mas, beleza. Vamos para o nível 8. Vamos continuar aqui. Alcança e defesa nível 20, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito ali no ataque. Que a gente vai aumentar até o nível 20. Beleza. Aumentamos. Concluí a missão. Recompensa obtida. Derrota e monstros. Ele já está derrotando, ó. Falta só mais um. Derrotamos. Clicar aqui também. Recompensa obtida. Alcança o nível de HP. Agora é só a gente aumentar o nível de HP também até o nível 20. Isso aqui eu não sei o que é. Desbloqueia alcance o nível máximo de influência. Isso aqui eu não sei o que é isso ainda, mas beleza. Mais uma missão concluída. Digamos aqui dinheiro. Invocação de chefe. Então agora a gente vai poder clicar aqui e invocar o chefe. Aí, chefe Kukli. Então a gente vai tentar lutar contra ele. Derrotamos bem facilmente. Então, beleza. Muito da hora esse jogo. E, cara, é com certeza um jogo muito viciante. De bom, né? Então, de novo. Quero que eu traga uma série. Me peçam aí nos comentários. Está removendo. Tá. Aqui tem uma historinha. Eu não vou ficar lendo muito. Vou tentar focar mais na gameplay para vocês verem como funciona, né? Alcança a fase 2. A gente alcançou. Beleza. Destaque o Pompom. Pompom é quem? Opa! Alguém se inscreveu no canal. O Ramonei. Ramonei é novo inscrito no momento que eu estou gravando isso aqui. Muito obrigado. Ramonei inscrito novo no canal. Bom, então vamos lá. Agora, nós temos mais um novo personagem que é o Pompom. A gente pode clicar duas vezes e vir em informação. Clicou em informação. Clica aqui. A gente pode remover, mas é óbvio que eu não vou remover. Então, temos agora três heróis. Esse está nível 2. Os outros estão nível 1. Vamos voltar. Confirmar. Agora, vocês podem ver que temos três heróis aqui no combate idol. E vai coisando. Então, fizemos mais uma missão. Alcança o Pompom para o nível 2. É só a gente vir aqui nele. Aumentar ele de nível. Beleza. A gente pode voltar. E beleza. Toque no botão da câmera. Esse botão da câmera aqui. Tem várias câmeras diferentes, né? Dá um zoom out, um zoom in. Mas não muda lá tanta coisa. Mas beleza. Só para a gente saber que tem visões diferentes do jogo. Alcança o Pompom para o nível 1. A gente ganhou essa coisa aqui. Então, a gente vai avançar para ele ganhar mais uma estrela. Beleza. Então, a gente pode fechar. Alcançamos. Toque em morvesse de fase. Onde é que a toque... Será que é aqui? Ah, e agora? A gente tem que clicar aqui nessa fase 2? Fase 3? Eu não sei. É fase mais alta? Fase mudada de... Como é que... Será que... O que é que a gente faz? Ah, fase mais alta? É, eu não entendi. Ah, tá. Aqui eu acho que é só para a gente ver as fases, né? No momento estamos na fase 2. Mas olha só o tanto de fase que nós temos aqui. Detalhes de monstros também. Deixa eu ir clicando. Olha só o tanto de nível de fase que esse jogo tem. Por enquanto, né? E olha que é um jogo novo. De 71 a 120. Cara, é muita fase. É muitas missões. É muita coisa para ser feita. Mano, não acaba mais. Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso, gente. Cara, eu quero ver até onde isso vai. Mano, não tem como. Eu vou em... Caraca! A última fase é 4.800 para zerar esse jogo, galera. Ou seja, você tem que jogar esse jogo muito. Bom, mas... Vamos aqui aumentar o nível do ataque agora. Então, nível 30 que ele está pedindo. Vamos fazer a missãozinha aqui. Beleza. Alcançamos o nível. Derrote monstros. Aqui não tem muito o que fazer. Não sei esperar derrotar os monstros. Já derrotou. Mas isso aqui alcança o nível de defesa para o nível 30 também. Então, aqui a gente vai upando nossos heróis. Fazendo as missões. A gente vai... Toque no botão prato diário. Deixa eu ver o que é isso aqui. A gente pode assistir. Aumente a disponibilização de moedas de ouro. E faz em 10%. A gente pode assistir anúncios. Temos aqui as missões. As missões diárias. Eu já resgatei. Mas cada missão tem dizendo alguma coisa. As missões que a gente já fez. Derrotar os monstros normais de 30. Teste a arena. Finaliza a masmorra diária. Invoque herói. Use um item. Aqui temos outras coisas. Eu não sei. Seus pais te chamam de peso... Tá. Aqui é para a gente assistir propaganda e ganhar aqueles 10%. Eu não queria ter clicado aqui. Mas já que a gente clicou. Eu vou dar um corte no vídeo rapidinho. Beleza. Assistei aqui a propaganda. E a gente ganhou esses daqui. Esses negócios. Mas enfim. Então. Alcança o HP para o nível 30. Então o jogo vai funcionando assim. Provavelmente tem a masmorras. Além da fase... Deixa eu clicar aqui para a gente ver. Missões. A gente já fez isso aqui. Então era só para eles mostrar nossas missões. Alcança a fase 3. Então a gente vai invocar agora o chefe. Para a gente ir avançando. E aí. Aqui vai ter uma historinha. Eu vou clicar aqui em ignorar. A história. E estamos agora... Destruímos já o boss da fase 3. Já que estamos bem forte. Opa. A gente ganhou alguma coisa ali. Mas já já eu vejo. Destaque Kero. Aí ganhamos mais um herói. Clicar em informação. Temos agora todos esses heróis conosco. Confirmar. Beleza. Destaque Kero. E alcance Kero para o nível 2. Então a gente vai aqui. Evolução. É o Kero. O Kero é qual minha gente? O Kero é esse aqui. Nível 2. Aumentei o nível do herói errado. Sem querer. Mas tudo bem também. Derrota e monstros. Beleza. A gente já derrotou 5 monstros também. Bem rápidas as opções. Avança e Kero. Então Kero é esse daqui. A gente vai em avançar. Ele vai ganhar uma estrela igual os outros. Beleza. Avançamos ele. Ganhou mais uma estrela. E aí alcance o ataque para o nível 40. E assim vai o jogo. Sucessivamente. É claro que é um jogo mais de administração. E quanto mais tempo você jogar. Mais tempo você vai avançar no jogo. Vai ter muitas missões. Provavelmente a masmorra. Que eu ainda não consegui ver. A masmorra e etc. Mas em geral. O jogo funciona dessa maneira. Deixa eu derrotar mais monstros aqui. Beleza. O Kero tem um bate-papo. Alcançar o nível aqui. Vamos jogar só para a gente agora alcançar. Até o próximo nível. Estou tentando ser o mais rápido possível. Use um prato. Então a gente vai clicar aqui em pratos. Usar. Aumenta o ataque final de todos os heróis. 15% velocidade em 10 minutos. Então a gente vai usar aqui esse prato. Que ele aumenta. Eu ganhei um prato extra. Tá galera. Porque eu assisti a propaganda. Usem itens gerais. Então a gente vai vir aqui. Itens gerais. Isso aqui faz o que? Um baú que contém recompensas variadas. Moedas, XP. Ah a gente pode usar. Isso tudo foi o que a gente ganhou. Beleza. Nesses baú. Beleza. Então vamos copiar aqui. Registro de poção no espaço rápido. Então a gente clica aqui. Poções. Eu não entendi muito bem. Ah eu acho que a gente vai ficar consumindo. Cada vez que nossos heróis estiverem morrendo. Alguma coisa assim. Já vai usar automaticamente. Tudo isso aqui. Mas é isso. De verdade. Muito bom o jogo. Gostei demais. Bom galera. Mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu gostei demais desse jogo galera. Então se vocês quiserem. Não esqueçam aí de pedir. Se vocês vão querer uma série desse jogo. É só me pedir aí nos comentários. Por favor. Não esqueçam sempre. De dar um like nesse vídeo. Para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal. E também se inscrevam. Tem vídeos novos. Todos os dias. Aqui no meu canal. Beleza. Então é nóis. Um forte abraço. Juízo na vida. E até. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri